Você está no canal Eliton Robacena. Inscreva-se no canal. DJ Tom Massimo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Nova Tiboteua recebendo o Carabao. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Se eu tivesse que ter outra, escutar. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua. Aqui! Com o olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria por nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. O nome do Alô chegou! Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo dovidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um grinde ao nosso amor E aí? Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto E aí, galera da Live Comete de Peixe Boi Você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E aí, galera da Live Comete de Peixe Boi Marco aquela data no meu calendário Do dia que você partiu e me deixou Agora... Meu amigo Danielzinho Do Aparelho Sport Bar De um beijo lá no ATF Meu coração ferido só faz apanhar Lembrando o teu gemido na hora de amar Eu olho em minha volta e não vejo você Me desespere e começo a chorar Será que um dia vai voltar? Ou se em mim chega a pensar E, amigo Luciano, da toca da amizade saque com a gente, um abraço! Aqui, você está sempre em primeiro lugar. Pra que a tristeza tenha fim, é impossível esquecer essa história de nós dois, a solidão. Vamos tocar! Hoje eu queria ser, seu espelho pra quebrar na sua frente e na primeira passada de batom. Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua correia e te deixar na mão. Queria ser o segurança da bolacha pra falar, ingressos exaltados. E a galera de Peixe Boi está aqui com a gente, e o Carabao vai estar na festa de Peixe Boi! Vai chegar em você, suas amigas vão torcer. A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim, sem querer. Você é de namorado, moça. Cadê seu namorado? Cadê seu namorado, moça? 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 Nunca esqueça disso, nunca troque o certo pelo duvidoso Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou E a boca? Com a boca a fala fica E a outra amostradela? Eu vou Bora! Um tempo ir embora e o outro com medo se joga no meio Carabao Um abraço aí os primos da farra De novo a Timoteu, o Charlie, o Fernando, o Lolo O Jameson e o Maneco Alô Fabiola! Cuidado pra não tá fazendo a troca E o Júlio Digital Aqui Daniel Soares de Belém Um abraço Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder vai que você não me acha Feche frito Júlio e a primeira dama, Jéssica Bruna Está aqui no Carabao curtindo o homem do Alô Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo O pão E não me... Júlio Burg é a primeira dama aqui Aqui De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de... O Heraldo pescando E a Bela Olívia Baiara Digital Cacá da Mose Ela não é rapariga E ela é? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer E aí, quebipuço Bastante de serviço E o Júlio Brassão Gerson da TF Um abraço Eu não errar Rapariga Vai! Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar de mim Caraval! Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado E aí, quebipuço Se quer procurar Procura Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse E aí, quebipuço E aí, Silvani Lá de Capanem Malho Primo E aí, quebipuço Se eu tivesse que ter Duas Olho na craia Você e a outra Na sua vida A sua vida, filha E ele faz a diferença Você diz assim, não diz? Quando você chegou Vem dizer que não me ama mais E aí, quebipuço E aí, quebipuço Empresa Palpa A noite cai No seu quarto A luz acende E aí E você Se surpreende Com o corpo De mulher E aí, Raul de Castanel E mulher Diego Lopes Um abraço Nessa hora você Vê que já não é menina No espelho Se fascina E começa A pensar Ai Ai, me chifra logo, nego. Será o homem que vai lhe amar primeiro, vai ser dono desse corpo. Gêndio Chagas, Nadia Cachanel, seguidora do Grande do Alô. Mas o que você não sabe, é que eu desejo tanto, ser o dono desse corpo. Você nem calcula o quanto, quem será, quem será, quem será que vai te ver. Eu te amo, te quero, te adoro e vou lhe ofender. Eu te amo, te amo, te amo, te amo. Peço em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou. E amigo Michael Travares, Amanda, França, do Bungu de Conceição, do Meridema. Mas é meu coração, pra suportar tanta dor, provocada por paixão. Carabal! Peço em você, meu amor, toda hora. E amigo Adão, Rose, Camilson, porque a vitória de Orenho me deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor, que eu sinto por você. E amigo Adão, o Silvio e a Ana Célia, Vila Chibonteua, Chula e o Moscão, e o Andrei Saqueguagê. E voltarás para mim. E o meu amigo, eu tô de frio, tá na área? Sou o ovalho no teu corpo, para te refrescar. No frio, sou uma chama viva, ardente. O teu carabal. E o baile, o teu cano. O meu amigo Gilson, o teu galera, a evolução. Aqui, DJ Tom. Oh, 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 eu te amo, meu amor. Oh, 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 eu te amo, meu amor. E amigo Daniel, é o senhor aí, o considerado. Eu não consigo viver. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Meu amor vai entender. Eu não vivo sem você. Eu só quero é te amar. Eu te amo, meu amor. Um abraço, Márcia Tavares, das Fruteiras. Um abraço. Vem me dar o seu calor. Pra mim não... Meu amigo ferido, Andrei Siqueira. Vem me dar o seu calor. Ainda sinto o seu sabor. Eu não posso esquecer. Aquele dia de prazer. Quando... E aí, Luciano! Aqui. Aquele dia de prazer. Uou, uou, uou. Quando a gente chega... Procigema em Bahia! Tom... Máximo. DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo. The best production. Number one in the city. Carabao. Quando você me quiser. Quando resolver me amar. E a saudade! Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei. DJ Tom. Já lhe abri meu coração. Você me deixou no chão. Com aquele olhar. De quem não quer. De quem não viu. O meu pensamento é ser de você. Merece seus olhos lindos em mim. Toda manhã. Quero ser seu reino. E não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Papa Timotinho. A danção do baile. E o Dorino e a Thalita. Eu pareço para o Monte Tec do Carabao. Aqui. Alô! Na f... Na f... Na f... Na fonte dos seus olhos. Quero me banhar. No seu beijo molhado. Mata tua sede. Vou matar minha sede. Já, quieta, mano. Me embala nos braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Pode me eninar. Me cubra de carinho pra testar meu frio. Fala em meus ouvidos. Me causa refios. Alisa meus cabelos. Tira o meu medo. Eu cumpro sua briga. Sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor. Tudo abrido. Um momento de prazer. Sem lugar. Sem tempo e hora. Escolha é sua. Me ama. O sol é o herói de lua. Carabao. Vem. Te atraio com meus olhos. Sou sua armadinha. Você é minha presa. Meu prato preferido. Meu primeiro pulo. De Capanema da São. Um abraço pra você. O homem da Coca-Cola. Vem. Te atraio com meus olhos. Sou sua armadinha. Você é minha presa. Meu prato preferido. O meu primeiro pulo. Posso te apanhar. E a galera do pau do era o seu Francisco. DJ D'Alto Boy. Wilhelm. Wilhelm. Goste mal de toda a sua família. Deixe eu te amar. Só um pouquinho. Carabao. Sou um gato novo. Por carinho. Oh, oh, oh. Tá carente, tá? Carente de amor. E a poderosa Tamiris. Chavalhão. E Andresíria. Carolzinha. E Adrielia Chivo. E aí, Douglas. Aristocrata. Aristocrata. Venha me alocar. Ser minha cara. Oh, oh, oh. Em cima do tempo. E a galera do super pop já está na área. E a galera do super pop já está na área. E amigo Valdirio, um abraço pra você. O do xerife tá aí, mortadela. O xerife. E toda a produção do pop. Aqui. O H de fogo. Leão. Certo está morando em meu quintal. Vamos dançar o baile. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Tudo pra lhe agradar. Tem música suave. As nossas preferidas. Nessa primeira noite. E o barquinho dos bobitos de ouro. Aqui. Fiz um mundo de sonhos. Pra lhe esperar. Tudo está preparado. Só falta você chegar. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro. O meu corpo inteiro está tremendo. De vontade. O meu corpo inteiro está tremendo. O meu corpo inteiro está tremendo. E este menino é de pé. O meu corpo inteiro está tremendo. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar Minha amiga Minha amiga Felicidade, meu irmão Que venha com saúde Sem você não sei viver E ela é Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Carapão! E o amigo Danilo da Alça E o lorico de Santa Maria E aí Neto Correia Lá da Biosi É tão lindo o amor Que a gente faz Parece que o mundo Foi só de paz O homem técnico da Rainer Telecom Que bate Uma saudade Um vazio Sem você Tom, Tom Viver sem você Eu já não consigo mais E diz João Paulo de Nova Tiboteua É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu E aí, primo de audição Begão! Agradecer a Deus Canal no YouTube DJ Tom Máximo Para esses escutem DJ Tom Agora de frente com você É o pai DJ Tom Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava a jovem guarda E dançava E aí, 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 aí A saia E aí, amigo Raimundo Carvalho E aí, tira, tira E aí, tira, tira E aí, tira E aí, tira E aí, tira E numa festa de agonda Eu te dei meu coração Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi que me fez te amar Ciúme de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi que me fez te amar Me vai esperar em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Um dia de verão E o amigo Choro Pardal O Alexandre Detré Tristeza que de noite Campanha Sozinha na cama E aquele quarto Nesse quarto tão vazio Pensamentos E dos momentos E os caixabacha de São Francisco Yuri Queila Pugui Sussurra seu nome DJ Tom Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Viva a espera em vão Alguém que eu quero tanto Fugiu de mim Um dia de verão Grande a tristeza Que de noite Me acompanha Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lindo momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde Eu conheço uma mulher Que ama dois homens ao mesmo tempo Um tem a puta E o outro não tem nem rede para dormir É ela? Depois de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso E ele é meu tudo Ser feliz desse jeito Não é só com um Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Alô, Gisele! Sem ele eu Não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me acostumei Casada com ele Orando com você Eu amo ele e você DJ Tomáximo Eu me lembro muito bem A gente era feliz Mas de todo aquele amor Só resta cicatriz Carabao! Não consigo entender Porque findou assim Eu era pra você Você era pra mim A saudade bate e fere O meu coração E a galera do Bini Shopping Já que tudo foi ilusão Porque se eu fosse você Eu voltava pra mim Prepara tudo e são Domingo do Capim O Carabão vai invadir Todo lugar que eu vou Perguntam por você Jambini Silva A empresária A gente só tá dando Um tempo pra poder Simpreada doida Pois até mesmo Quem ama Precisa pensar Pensar em fazer tudo Ser como era antes Alô, Marcelo Coloca a marca que veste O homem do alô Amor é liberdade Não é prisão Meu amigo Anderson Letawey Duke Gold Tá fechado com a galera No Carabao Nova Tiboteua A marca chegou É Letawey Pra você Liberdade Não é passageiro É pra eternidade É pro tempo inteiro Quem ama não deixa O outro sozinho Nem nunca ofende Nem nunca ofende Meu amigo Luciano A toca da amizade Direto de traquateia Pra que curtiu o Carabao Uma liberdade Por seu amor Por seu amor E vai a lutar Nada é para sempre Amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua Carabao Amanhã quem saberá Amanhã quem saberá Se desistirá amor Ou noite escura Ninguém sabe amor Festival do Caranguejo E o Carabao em Santarém Novo Vai fazer a festa Carabao Prepara essas suas emoções Você amou Calou o Santarém Novo Alô meu prefeito E todas as portas Prefeito Primentel Vai Quero amor Me entregar Pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor E a galera do Morro do Vacaco Filipinho O Cirel Dedé Alô Bibi E o Rubini Saquei com a gente Alô Bibi Alô Bibi Alô Bibi Alô Bibi De Pirabas E amigo pelado Do Bada Avenida Um abraço Alô Marquinhos E o Rafa Tati Ainda me lembro Quando você me deixou Quando eu mais precisava De você me abandonou Sabia que eu sofria Mas não tava nem Pra mim Da equipe Rex na época Alô Andrei Siqueira Você bebia todo dia Tentando te esquecer Juventude Mas não adiantava Tudo me lembrava Você Meu coração triste Carente na solidão Ferido, machucado Sem humo, sem direção Você matou Você matou Meu coração Agora você chora Implorando meu perdão Mas eu já te esqueci Resfuscitou meu coração É tarde demais Sai fora Não te quero mais Você matou Vem, vem Meu coração Vem, vem, vem Você matou E agora ele ressuscitou Você matou Vem, vem Meu coração Vem, vem, vem Você matou E agora ele ressuscitou Nosso amor Um caso complicado De se entender Carabal Por que razão E aí, Boris Por coisas tão banais estragam Cadê o açaí, Boris? Para o Júlio Burger Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino o amor Por que brigamos tanto Querida A gente tem que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Nunca vi Tanta lábia Máximo Essa mulher Que que ela é É uma coisa séria Amor é traição e Deus Pois sempre, sempre quis me perder Uma coisa vou dizer Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor E a galera do Pada Simone De Capanema Vem caindo Viu teu rosto E aí, Berisbal É hora de partir Procure logo entender Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra ficar contigo Eu não demoro Pra você vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Pra você eu vou voltar Volte logo Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei Volte logo, meu amor Voltarei No Carapal, o Furioso do Marajor Canal no Youtube, DJ Tom Máximo Tom Máximo, o Homem do Alô E aí, você viu ele passar? Como é que foi? Vim você passar Alô, Júlio Me apaixonei no teu olhar Quero casar contigo, Júlio DJ Tom Máximo Tom Máximo Tom Máximo Esperei você voltar Minha paixão, você não voltou Coração ficou Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Vejo tão feliz estou E eu quero o Nílio Lopes de Carapal, a sua namorada Se fosse fácil, que nunca mais iria Vê você menina, amadrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No clube, os empolgados Na nave do som Estou angustiado De vê-la E aí, que bebeu no azul de Belém Empolgados com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De vê-la consequência De não terá E aí, Patrícia Chávez Por que você, por favor? E o Roby Roby de Cachogão Simplesmente E aí, o suprometeiro da Academia Fox Vice Foi sua opinião Você Você me machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Viu, dana? Arrebenta DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo O homem do alô DJ Tom Máximo Viu, dana? Lá, tchau, tchau Viu, dana? Dana 19 E agora do Porto Seguro, Romário Jackson, o Cuxil e a Clancy Jussi Sei que estovei tudo, foi um vacilo Para Silvani Me perdoa, perdi tudo por um capricho Não trouxe nada, não termine isso Não vai embora Pois quem sabe, um dia a gente vem Desculpa, mas eu te amo Só sei dizer que te quero E te imploro mais um, mas não sim Minha vida não faz sentido Sem você corro o perigo E te peço agora, por favor Perdoa meu amor E eu te direi com a força do meu coração Você ainda está em mim Por isso eu canto essa canção Só pra dizer que te amo É um convite pra voltar Com loucura Com loucuras e seduções Minha vida não faz sentido 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 Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Eu só penso em você Eu só penso em você Desde a hora em que eu te conheci Esse amor é um convite Esse amor é uma vida E eu já senti Cadê a empresária? Mega Fabiola Já foi? Quero te amar Se você quer em mim Se você quer então vai Se você quer então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Porque me machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi nocente me entregando Cadê o Silvino? Alô, Lívia, Bruno Joyce Aquilo aí O que peste bom aí Meteoros Só você vai me tocar Pra cima, voz minha dela Meteoros João Paulo e a sua esposa Esperando aqui atrás do palco Meteoros Só você vai me tocar Vai estravecer Vai estravecer Vai estravecer Vai estravecer DJ Tomáximo No Carapal O Furioso do Marajó Vem com o Morante Bora, Matias Pode ser, pode ser, pode ser Fora, meninos Vai, vai Isso é Cadu Matiz Alexandre Aviel Alô Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Peraí, Silvani Tem olefãs, viaja um mês lá pra Paris E a Bruna, o banca dão Pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem ole Tchará tchará, tchará 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 Toma um swig na barranha pra tocar no faredão Vai bebe O ônibus de São Luís tá saindo boa O meu também tá saindo fora Eu conheço essa novinha Cadu, ela morava na nossa rua Ela andava de imusão Com nada, recebeu da vida E o povo comendo Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular do Amazã Oh my God Essa novinha Fora, Drachô! Viajo meio pra Paris no outro E quem achou a chave de uma bróis Tem recompensa aqui! Essa novinha tem o leite Céu na Brasil Na pegada diferente Ai, hoje tá com cara de quem tem, hein? Será se tem ou não tem? Puxa o cavaco O Alagoa vai estourar Os seus pais amem e aceitem tua casa De aqui não faço o tigre Vou sair pra beber Vou sair pra beber Até quatro da manhã Vou partir, vou descer O ônibus de São Luís já tá de saída Você não deu valor Nunca se importou Já já vou puxar a partir de uma bróis Já já vou puxar a bilhar reta final, hein? Alô Henrique! Não importa o que diga, eu não vou mais voltar Até escuta a sua vida, eu vou convivicar Agora eu tô solteiro Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E quem cabra nessa noite Ai! Quem cabra nessa noite Tiago! Na Brasil! Senhor Dator Vito! E quem cabra nessa noite Começar o xeririna? Ui! Quem cabra nessa noite Tu vai? Eu vou! Se você for até Recife Obrigado Nova Tibuteu Não esqueça da esteira do chapéu Obrigado milha prefeita Socorrinho Pois as praias Obrigado milha família E o sol de Recife Até a próxima se Deus quiser Mas parecem Coisas lá do céu Quando você for Meu amigo Pelo Azul É esse Obrigado pelo carinho Não esqueça Obrigado gente Obrigado E o artesanato Do meu Recife Mas parece Valeu Coisa lá do céu Em toda cidade Quanta liberdade Como tem moça E hoje aqui tem um super pop live Que coisa mais linda Mas vem do showzaço Pra todos vocês Alô Patrick Que que é Fátio Ficha Filho da Secretária de Cultura Lá de Santa Marinha Até Recife Aniversário de Peixe Boi Vai estar com a gente Não esqueça Primavera vai estar com a gente Nas feiras O festival da Gol de Cotipuru Vai estar com a gente Também Pois as praias E o sol de Recife Obrigado família São na terra O Midshop Deus é fiel Vigília Nilson Mala Papai do ano Falou Tchau, tchau Nova Timoteu Tchau, tchau Amor Eu vou embora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bora, primo Chegou a hora De me desculpar Querer De dizer adeus De beijar pela última vez Os lábios seus Tom, 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 tom Por favor não chore Se não Meu amigo Cadu De Peixe Boi Obrigado Cadu O adversário de Peixe Boi Carabau Carabau Para quem ama Alguém Alguém Vamos ver Tom, 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 tom Já não Vivo mais Obrigado, obrigado Nova Timoteu Só valeu Só valeu Só valeu Tom Máximo Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho Eu sou das Tecno Melody Banda Máximo Tecno Melody Banda Máximo Me amando como nunca Amor Eu vou sair com a equipe dinamite Por si minha vida Amor Eu vou sair com a equipe dinamite Me amando como nunca Amor A referência do Tecno Melody Banda Máximo Ai Dudu Tudo que sinto por ti não tem explicação Eu sempre me pergunto Como vê um basta nesse meu rancor Eu vou te encontrar no todo negro Hoje eu vou te amar Nessa batida eu vou enlouquecer Nessa vida louca eu quero só você Com o DJ Vanderlei eu vou dançar DJ Runa e Camila a chupar Nessa peça eu tô curtindo meu amor Com o Globo Negro esse som que é o show Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Globo Negro nessa peça eu vou enlouquecer Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Em Aba e Tertuba eu tô curtindo com você Agita aí, agita, agita aí que eu quero ver Com o Globo Negro nessa peça eu vou enlouquecer